Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei aqui nos bastidores da Arquibancada com a confirmação. Alberto Valentim é o novo treinador do Botafogo. Agora é oficial com contrato até o final de 2020. Desejamos sorte aí, Alberto Valentim, nessa nova caminhada. Já foi campeão estadual pelo clube. Passou uma situação difícil em sua carreira. Vamos ver se, novamente, o Botafogo consegue retomar um novo caminho, uma nova direção. O Botafogo em 2020 tenha um ano de vitórias. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta. Obrigado. Obrigado.